A edição 2015 do Festival Lollapalooza Brasil será novamente no autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 28 e 29 de março. A programação ainda não foi divulgada, mas o cantor Jack White e o músico Robert Plant já são nomes aí quase certos para o evento. E a expectativa da organização é ter o mesmo público que a edição desse ano, com cerca de 70 mil pessoas por dia.